Notícias para você. Pô, Big Brother, avisa aí pro Babu que o Gabigol ficou sim. Beleza, Twitter. Juke está on e live trolando de Lee, kkkkk. Olha aí, e, 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 e. Quebra as pernas, né, véi? Tá tudo bem contigo? Tá tudo ótimo. Uau. E aí, rapaziada, editor do Pimp Johnson passando aqui pra avisar que essa parte da stream foi mutada, mas aí cês já tão ligado que fica a musiquinha de fundo, chá é, chá é, ele tá gankando no mídia agora, eu tô narrando, igual vambuendo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Opa, muda pra outra tela, agora mudou, mudou. Já vai pro pimenta, pelo top. Não, agora soltou o boco. Tá pelo top, o Leonardo jogou a faquinha, matou! Inacreditável, futebol clube, chegou outro. Ih, rapaz, deu KS, dale, meu guerreiro. Agora tá batendo na torre aí, ó. Vou parar de narrar que eu tô enchendo o saco. Mentira, eu não vou não, tá fugindo da lista, aliás, tá batendo nele, deu a lista. Não, não é lista não, caraca aí, porque eu achei que fosse uma lista, velho. E aí 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 Mano, eu não fiz a Aralto, tô trolando. E aí Eu fiquei triste Cara, que azar, mano Se eu não tomo esse stun da Cedra, eu matava os três Bom dia, vou ser bom igual a você jogando Cedra Bom dia, mas... Caralho Aí o vídeo de Catrinha ATT, Catrinha, nem sei mais como eu te chamo, velho Caralho, valeu pelos 30 conto, irmão Ah, não, se pá Ah, é Se eu não, não, eu não sabia Qual a chance? Essa aqui é pra você, ATT Ah, trolei Vivo, Fibra, Cade, Atlanta Irmão Você não tá jogando contra um jungler AFK Eu tô no game, pai Cara, full troll, velho Os caras que acham que tão jogando contra time sem jungle, velho Tô cuidado Tô cuidado Eu disse, Sandra Escreve no chat, tchau Manda ele se fuder Vou fazer isso, Gustavo Aí se eu tomar ban, eu vou falar que você que mandou, beleza? Aí o ban chega aí na sua conta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Quase que eu trolei Cara, ele bateu no drag e me deu dano, foi isso? Porra é essa, velho? Vamos lá, vai, ama Vigi 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 Ah, Bravon, até tentei, mano Mano, essa passiva dela de dar auto-ataque e ganhar um shield, velho, físico e a pé é muito lixo, velho Vigi Oh, tang Minimapro aberto, pateta. Não diga! Caralho, a Sandra ficou viva, velho. Meca build. Mano, meta de tanque, o Telo pra matar tanque. Smite vermelho pra matar tanque com ataque speed. E isso aqui pra matar tanque também. É, build pra matar tanque, velho. Viu? Matei o tanque. E ainda me dá CDR. Log build. Não passarão tanques. Vai ter mais sorteio ou vão ser só esses aí? Óbvio que vão ter mais. Conectados tá aí, Red Dragon. Vou até surtear Coca-Cola pra rapaziada. Dois quinze. KKK. KKK. P-Jack fazendo escola. Sortear o boné da Coca, Pog. Ah, esse boné da Coca eu acho muito louco, mano. Não, não sei. Meu bonézinho da Coca é trolhas. Talvez eu não esteja tão forte quanto eu achei que estivesse. Boa noite, Pimpão, como se sente sendo um dos melhores Chaco BR. É, eu sempre batalhei bastante por isso e... Eu fico até emocionado, caralho, mano. O cara vem na minha live e fala que eu tô entre os melhores Chaco do Brasil, cara. Uau, satisfação góssima ainda, rapaziada, tá ligado? Que eu conheço todo o trabalho, todo o esporte que a gente tá fazendo aí. Ficando mesmo o boneco aí, todo o game, todo o fucking game, mano. Cê é louco, velho. Obrigado, mano. De poder dar um sub aí, ó. Satisfação, mano. Eu não consigo mais falar. Tô chorando muito, desculpa. Você comprou a parada lá dos Eterno? Comprei nada, fi. Nada, nada Eterno. É tudo um tempinho e acaba, fi. Leandro e Chard, valeu pelo sub dois meses já, Leozinho. Bravo!